Olá, bem-vindos a mais uma edição do FMP Talks. Hoje falaremos de economia que tem vinculação com o direito internacional, falaremos sobre o dólar e sobre a desglobalização, exatamente. Então nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é Adriano Severo, analista de investimentos, planejador financeiro da Severo Capital, que nos forneceu aqui a caneta desta edição, para falar desse tema. Ele é um especialista no assunto, está relacionado com o nosso cotidiano e com quem tem aspirações internacionais e que aqui na FMP tem a disciplina de direito internacional e precisa desenvolver. Então a gente vai conversar com o dólar, que há pouco tempo passou dos 5,70. Adriano, bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Então, vamos comentar. A questão do dólar, ele tem um movimento muito especulativo, principalmente de curto prazo. Quando a gente vai analisar médio e longo prazo, ele vai com o andar das economias. E não só do Brasil. O dólar acaba, a gente está vendo o dólar no Brasil, com essa referência, com o real, mas qualquer coisa que aconteça nos Estados Unidos vai impactar fortemente o dólar e até mesmo no mundo inteiro. A gente comentou sobre a desglobalização, falar um pouco mais sobre isso, mas ainda a gente tem uma conexão muito alta. Então, dependendo do que acontecer, vai sim impactar. Então, a gente viu o quê? Que o dólar subiu muito rápido a partir das falas do Lula. Então, a gente já sabe que, querendo ou não, já estão uma espécie de campanha eleitoral acabou já fazendo alguns movimentos disso. Então, a partir do momento que fez alguns anúncios de favorecer A ou favorecer B, vai taxar isso, vai taxar aquilo, a gente precisa gastar aqui, o movimento especulativo fez com que subisse. Por quê? Bom, se ele está falando isso, pode ser que a economia, de fato, piore. Então, o dólar vai disparar. Teve algo de concreto? Não. Teve algum projeto de lei, alguma coisa assim? Não, não teve. Então, foi simplesmente fala. E a gente sabe que, às vezes, a fala por uma campanha, vamos chamar assim, uma espécie de campanha, acaba impactando nisso. E ele quer que baixe a taxa selic em função dos impactos que tem na economia, só que, com as falas dele, faz subir o dólar e faz com que não tenha queda na taxa selic. Tem uma estabilização e já se comenta sobre um possível aumento da taxa selic. Depois disso, quando foi anunciado que teria uma reunião com o Haddad e o Lula, antes mesmo da reunião, o dólar já caiu de maneira mais forte. Então, pode ver que até então foram só falas e comentários e nada de concreto. Então, o dólar tem esse movimento mesmo, que no curto prazo ele vai subir ou vai cair fortemente, baseado nos pronunciamentos. A partir do momento que se reuniram e já disseram que a gente vai respeitar a Arca Bolsa Fiscal, vai respeitar a economia, não vamos deixar desandar, bom, já foi bem visto e já caiu o dólar. Então, isso vai acontecer, já aconteceu, sempre acontece e pode ter certeza de que isso vai acontecer de novo ao longo de todos os governos. Independente de quem seja, conforme o que fala, é baseado mais na expectativa, no curto prazo, do que no fato concreto. Então, é assim que funciona o movimento do dólar. Tanto que passou de 5,70 e agora a gente já tem a 5,44 nessa faixa. Sim. Bom, para o Brasil, como a gente lida muito, conectado com outros países, recebe muito, importa alguma coisa, mas exporta, está até lá do dólar, é base lá. Então, a gente acaba sofrendo a oscilação da moeda. O que seria um cenário ideal? O cenário ideal é aquele cenário de previsibilidade e de estabilização. O dólar subir forte ou cair forte é ruim para vários setores da economia. Por quê? Porque tu não consegue ter essa previsão, tu não sabe se tu vai comprar maquinário, se tu vai contratar, o que tu vai fazer, se tu vai vender agora, se tu vende depois. Então, essa incerteza é ruim para a economia. A partir do momento que a gente tem estabilizado, já está nessa faixa, tu consegue negociar muito melhor, fazer vendas, fazer negociações. E o dólar subindo, impacta na taxa selic, impacta no combustível, impacta na distribuição, que a nossa malha de distribuição no Brasil é basicamente através de caminhões. Então, aumenta o diesel, aumenta todo o custo do frete. Quando aumenta o dólar, fica mais interessante vender para fora do Brasil do que vender aqui dentro do país, isso faz subir o preço aqui dentro também. A gente teve há pouco tempo uma turbulência com relação ao preço do arroz, bem no período das enchentes. Aqui no Rio Grande do Sul, uns lados argumentando que não precisaria fazer a compra de um arroz externo porque a colheita já tinha sido feita. Outros argumentando que, não, como subiu demais o preço, a gente tem que achar uma maneira de fazer reduzir. Então, a gente tem os argumentos dos dois lados, teve essa turbulência, acabou passando. Então, o dólar impacta em tudo, tudo mesmo que a gente consome, mesmo que a gente pague em reais. Obviamente, a gente está aqui e vai pagar em reais, mas o dólar afeta o preço de tudo. Sim, principalmente quem tem essas negociações internacionais. Essa questão da desglobalização, porque ao mesmo tempo que a gente está atrelado a uma única moeda, a gente percebe um movimento que acaba se refletindo na política também, mas que ele vai da economia. Nós temos visto, por exemplo, protestos na Espanha, com pistolas d'água e turistas, porque já não há locais para as pessoas morarem, porque é mais lucrativo locar para um Airbnb ou plataformas do tipo. A gente tem os movimentos ultraconservadores levantando mudos. Então, essa desglobalização, como a gente pode avaliar? A gente pode avaliar que é um caminho para os próximos anos. E se a gente for pegar em termos de mundo, a gente vive muito menos tempo globalizado do que desglobalizado. A gente pode pegar uns 30, 40 anos que o mundo vem nessa globalização de cada parte, por exemplo, de um carro produzido em um lugar, junto ao outro e bota para vender. Agora, já vem há um tempo, a guerra entre, não a guerra armada, mas a guerra entre Estados Unidos e China, a gente vê que tem uma separação. A China já proibiu o uso de alguns aparelhos, de algumas marcas na parte do governo que sejam de origem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já levou algumas fábricas que eram na China para outros países, tirou de lá justamente para, caso aconteça algo, como aconteceu com a Rússia, após a invasão na Ucrânia, as empresas tiveram que sair de lá rapidamente, por determinação de governo. Então, evitando um possível, uma possível escalada nesse conflito entre os dois países, tem algumas empresas que já estão fazendo esse movimento, até mesmo levando fábricas para o Vietnã, por exemplo. Então, já tem produções que já estão saindo de outros lugares que não entram mais na China, como era o visto ponto mais barato, o custo era mais barato para produzir e depois vender para o mundo inteiro. A vantagem do Brasil é que a gente está neutro, historicamente sempre foi assim, e a gente espera que continue assim, e a gente consegue fazer acordos com os Estados Unidos, com a China, que, por sinal, são os nossos principais parceiros comerciais. Então, a gente tem esse movimento de desglobalização, de levantar muros, de fechar fronteiras, de proibir negociações. A Rússia já foi excluída do sistema mundial de transações financeiras, acabou que ela fez muita negociação com a China, por ser um aliado. A Europa tem se concentrado muito em acordo com os Estados Unidos, e o bom do Brasil, como eu disse, como a gente fica neutro, a gente consegue andar bem e negociar com os dois lados. Mas já se tem, sim, esse movimento de barrar, de bloquear a rede social, o TikTok que já foi proibido nos Estados Unidos. Então, a gente já tem esse movimento de proibições, ou imediata, ou com o prazo já esperado. E isso faz o quê? Faz a gente ter um aumento dos produtos, porque isso encarece. Se tu tem um lugar que produz bem e mais barato, tu leva para outro que não produz tão bem e mais caro. Então, isso faz encarecer os produtos e ter acesso a produtos de... Não seria exatamente pior qualidade, mas tu deixa de ter a melhor qualidade para consumir os produtos em função dessa desglobalização. Sim, essa questão entre Lula e Milley recente, presidente da Argentina, esse descompasso, o presidente claramente se posicionando ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, veio ao Brasil, aí não foi na reunião do Marcos Sul, enfim, de que maneira isso impacta, já que a gente faz fronteira com eles e sempre é interessante ter uma parceria comercial que durante muito tempo houve. Vou fazer um parênteses aqui, lembro que em 2005 ou 2006 eu estava na Argentina e o Brasil e a Argentina haviam fechado um acordo de zerar o imposto de importação porque eles queriam renovar a frota, quer dizer, nós naquele momento estávamos os beneficiando. Mas voltando para o atual momento, podiam na mente falando, com a prejudicial para a economia de ambas as partes, esse descompasso. Enquanto a gente for ficar no âmbito das falas e dos discursos, digamos que não teria problema. O problema é, de fato, quando partir para ações que barrem a negociação e o comércio entre os dois países. Por enquanto, cada um joga para o seu lado, joga para o seu eleitorado, então a gente vai ver isso várias vezes ainda. É mais tentando agradar o seu eleitorado do que não necessariamente pensem em algumas coisas que estão falando, mas é que faz parte do jogo político. Então, como eles já estão eleitos, já estão no poder, eles têm mais liberdade para falar agora do que antes ou no período eleitoral, por exemplo. Qual o tamanho da parceria entre Brasil e Argentina? A Argentina é um dos nossos principais parceiros também. Estados Unidos e China são os principais, mas a Argentina é muito forte. Então, a gente não deve criar atrito de modo que possa, de fato, impactar na relação econômica entre os dois países. Muito bem. Adriano Severo, na lista de investimentos, planejador financeiro conversando conosco. Vou deixar esses últimos minutos para uma explanação livre a respeito do cenário econômico. Fica à vontade para destacar algum tema que te parece importante fazer essa conexão com o direito. Porque onde a gente fala em levantar muros, em romper parcerias, entra o direito internacional, e entra a questão constitucional de cada país. Então, é importante a gente fazer esse link. Então, Adriano, deixe livre esses momentos para fazer essa reflexão acerca do momento que a gente vive. A gente fala sobre a crise no direito, mas também a questão econômica está sempre em ebulição. A gente tem muitos acordos sendo desfeitos, acordos comerciais em termos de mundo, e novos sendo criados. Então, acho que é muito importante estar ligado porque a gente ainda vai ter muitas mudanças. A gente tem vivido um momento de países serem mais protecionistas. Isso significa fechar mais as fronteiras em termos de produção, em termos de venda. Então, a gente tem muitas estratégias. Por exemplo, nos Estados Unidos, não pode importar carro da China. A gente tem os carros elétricos invadindo o mundo, principalmente no Brasil, um dos pontos fortes, e mais na Europa também. Mas o que a China fez? Moveu a fábrica para o México, que do México pode importar, pelo acordo comercial com os Estados Unidos. Então, a gente tem uma série de mudanças que vem acontecendo, vamos ter novas mudanças, e tem que saber jogar com essas novas regras. Isso foi uma estratégia feita para justamente conseguir vender onde tinha sido barrado, e aí pode negociar livremente. Onde entra o direito explicitamente. Muito bem, nós conversamos com o Adriano Severo, que é analista de investimentos, planejador financeiro da Severo Capital. Pode deixar a tua rede social, o site, enfim, fique à vontade. O site é severocapital.com.br e o meu Instagram é arroba severoadriano. Muito bem, muito obrigado por você nos acompanhar em mais essa edição do FMP Talks. Compartilhe esse conteúdo com o seu colega, com o seu parente, com quem você achar interessante, porque aqui tem direito, tem economia, tem política. Esses três institutos andam juntos, e a gente hoje trouxe um pouquinho aqui com o Adriano dessa visão global focando na economia, colocando a lupa na economia. Mais conteúdos em fmp.edu.br. Um grande abraço e até a próxima edição.